Oi, cara de boi! Eu tava num hotel aqui na Califórnia, que era na Mary Rose Avenue. E aí o hotel, depois de uns dias eu ia ter que pagar, pensa numa facada de hotel. Falei, tô de boas, eu acho que eu vou migrar assim, igual uma ave, vai pro verão. E aí eu procurei um lugar que fosse perto. Então eu entrei no Airbnb e procurei um lugar que ficasse na mesma rua. Daí eu descobri que Mary Rose é uma avenida que ela atravessa a Califórnia toda. Então eu estou a 40 minutos de onde era o lugar. No bairro, assim, um pouquinho assustador que passa umas ambulâncias. Mas eu mostrei toda a minha saga de quarto lá nos stories. Então quem acompanhou tá ligado, né? Mas eu só tô fofocando mesmo, tá, gente? E aí, eu fui na farmácia e na farmácia que vende muita maquiagem. Meu Deus do céu! Vou ter que admitir pra vocês que comprar tudo isso aqui custou alguns dólares. Mas você dá joinha nesse vídeo aí? Custa nada não, hein? Dá joinha nesse vídeo! E também se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vinda! Eventualmente eu não tinha tido muito lar porque eu tô viajando muito, mas aqui é o nosso lar. Então bem-vindo a essa família aqui, beleza? Então vamos nessa! Já quebrei todas as coisas e nem comecei a levar isso. Como eu não sou obrigada a ficar aqui com essa cara espinhenta que Deus me defenderai, eu vou testar esse aqui, que é uma make-up mais gradual self-dent. Uma base, ao mesmo tempo, é um autobronzeador progressivo. Então essa cara branca aqui, pálida, vocês não verão mais. Só que assim, o meu medo é que fique uma pele oleosa que não tenha cobertura. Então daí eu passo só autobronzeador e depois eu passo uma base. Será mesmo que vale a pena você usar os dois juntos ao mesmo tempo? Será que a base vai ter o poder que uma base normal teria? É isso que a gente vai descobrir aqui. Ó, o mais legal é que ele tem duas entradinhas. Então de um lado tem um tubinho com uma base, e do outro lado tem um tubinho com um autobronzeador. E aqui, sai os dois ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que funciona isso tudo aí. Ó, por enquanto só saiu um. Beleza, que saiu 30kg de autobronzeador e saiu uma gotinha de base, né? Olha, não pode dizer pra vocês que eu achei que a cobertura ia ser bem pior pra misturar dois líquidos juntos, mas a cobertura é boa. Assim, não é aquela má, chocorrida e tudo mais. Mas é uma cobertura legalzinha aqui. Nossa, olha o tamanho desse espinho, eu mereço. Eu não mereço, gente, eu não tenho mais idade pra isso não. Eu fiz uma corrente de geração na igreja pra ver se melhora essa minha cara, meu Deus. Mas ela fica molhada, tá vendo? Ela não seca. Parece que ela não é absorvida pela pele. A princípio eu não tô gostando muito não. É porque eu gosto de base um pouquinho mais seca que isso aqui. Ela fica molhada, tá vendo? E aí depois que ela vai secando, não sei, não tenho opinião formada ainda não. Eu tô aqui batendo incansavelmente na cara pra ver se assenta a base, mas não tá assentando direito, tá ficando tipo um negócio meio melequento, assim, sabe? Achei que a cobertura dela me surpreendeu, é um pouco maior do que eu esperava que fosse. Então eu achei que não ia cobrir nada, ia ser igual aqueles BB Cream que a gente compra na farmácia, que não serve pra nada. Mas eu não gostei da consistência dela. Eu tenho a sensação que a minha pele tá oleosa. Muito, muito, muito oleosa. Então vamos testar o próximo item, que é essa máscara de cílios aqui que eu comprei, que é da Luminos Superstar, da L'Oreal. O lado 1 é um Primer Volumizing, que é tipo um negocinho branco que você passa no olho dele e deixa branco pra dar volume. E depois você passa a máscara Super Stand Ultra Alongamento. Então você passa o branco pra ficar gordinho os cílios, e aí você passa o preto pra deixar comprido e deixar preto os cílios que estavam brancos. Parece muito boa ideia, deve funcionar muito bem, mas vamos ver, né? Mas que cheiro horrível é esse? Nossa, tem cheiro de cola. É, o outro lado também tem cheiro ruim. Mas o meu olho não tem papilas cheirativas? Então tudo bem. Deixa eu ler o manual de instruções só pra ver se tá fazendo certo. Pera aí. Como se eu soubesse ler muita coisa do que tá escrito aqui, né? Apply Primer. Ok, até aí. Tudo bem? Aplico o primer e depois a máscara. To an eye at time before the primer dries. Viram só como a cara da gente fica estranha com essa base? Parece que a gente tá oleoso. Eu odiei essa base. Muito mesmo. Gente, eu achei que a máscara de cílios, ela é boa. Não vou falar assim, ah, é ruim, não prestou não. Ela é boa, eu gostei. Qual que é o segredo? Você passa a máscara branca, e aí você tem que passar a preta. Só que você sabe que você tem que passar a preta pra cobrir toda a parte branca, pra não ficar uma parte aparecendo branca. Então você se obriga a passar muita máscara de cílios preto. Então dá muita camada. Então óbvio que os cílios vão ficar grosso, óbvio que vai ficar bem preenchido. É a melhor máscara que eu já usei na minha vida, se dá aço. Mas é boa, é boa. Mais ou menos. Mas pra competir com essa máscara, eu peguei essa outra aqui, ó. Que eu achei muito estranha essa embalagem. Me chamou muita atenção. E eu fiquei, oh my god, o que que é isso? Que diabos que é isso, cara? Ela tem dois aplicadores em um só. Ó, então tem essa partinha que você passa nos cílios, no comprimento dos cílios. E essa aqui pra você fazer os cantinhos, pra deixar ele mais gordinho. Vamos abrir aqui, né? Ver qual que é. E eu acho que pra você ter essa experiência de ver exatamente como que é o aplicador, ele veio separado. Veio aqui, ó, limpinho, separado. E o potinho veio fechadinho assim, ó. Faz mais sentido, porque se botasse os dois dentro, você não ia ver que era uma gracinha. Passei a primeira camada. Ele ficou bem discretinho. Achei o aplicador bem fácil de passar. Bora pra passar o redondinho aqui. Deixa eu falar pra vocês que eu acho que eu gostei mais desse roxinho do que o da L'Oreal. Porque eu achei que o L'Oreal dá um pouquinho de trabalho. Você tem que aplicar um, depois aplicar o outro, daí fica um negócio estranho. E mesmo você aplicando dois, ó, você vê que o desse lado aqui, ó, tá mais grosso do que aquele lá. Então esse aqui achei prático. Passou um tuk-tuk, passou mais uma camada e ficou bem grosso, olha só. E deixou meus cílios um pouquinho mais organizadinhos. Porque esse aqui ficaram bagunçadinhos e esse aqui, ó, tão organizadinhos. Gostei. Achei prático. O que vocês acharam? Comenta aí opção 1 ou opção 2. O próximo item que eu vou testar é esse trezinha aqui, ó, que se chama Tattoo Studio 2 Days. Será que vai durar dois dias isso aqui? Por isso que é Tattoo Studio. My God, se eu passar errado, ferrou. E aí ele vem um potinho e uma escovia de sobrancelha sem nada pra você só dar aquela penteada depois. Estou um pouco tensa? Estou um pouco tensa, sim. Mas vamos lá, né, na fé que vai dar tudo certo, eu acho. Estou nervosa, ai meu Deus. Eu não sei, já que ele é uma tatuagem, será que vocês vão conseguir ver bem a diferença? Se eu soubesse que era uma tatuagem, eu teria pegado uma cor que eu achasse mais certa que a minha sobrancelha. Porque eu peguei a primeira que eu vi na frente. Vamos torcer, né? Ai meu Deus. Ele tem um pincelzinho que não é muito grande, ó, perto da sobrancelha. Ele não é muito grande, só que eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Vai ter que ser na misericórdia de Deus. E ele tem uns pelinhos que são totalmente bagunçadinhos, mas vamos lá. Ai, eu comecei fazendo errado. Eu consegui! Ai, eu fiz errado. Ele dizia que a primeira passada tinha que fazer pra dentro, ó. Acho que pra penetrar lá dentro do... Então vamos fazer de novo essa parte aqui. Vira pra dentro, depois leva pra fora. Nossa, mas agora virou uma massa corrida na minha sobrancelha. Talvez eu devesse ter deixado como tava, né? Então o que ele fala aqui, ó. 98% Sol Fuler Chicker Brown. Eu não faço a menor ideia do que isso significa. Que legal! É prático, dura dois dias. Pelo menos é o que dizem. Amanhã eu conto pra vocês estar aqui ainda. Mas ele é pra quem gosta da sobrancelha um pouquinho mais de boas. Porque eu gosto dela bem marcadinha. E eu achei que ele é mais pra dar uma esfumada da sobrancelha. E aí, gente? Vocês acham que eu tô mais bronzeada? Eu sei. Vocês vão falar... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Mas a base é progressiva. Você não vai ver agora. Só depois de muito tempo de uso. Usar muito tempo? Não gostei. Não vou usar. Ah, eu não gostei. Não gostei nem no primeiro uso. Imagina usando muito tempo. Eu ponho a cara no sol e eu vou pra praia. Eu me bronzeio sozinha. Eu poderia ter testado as duas coisas juntas na hora que eu testei a base. Mas é porque eu sou muito inteligente. Eu nem pensei. Então eu tirei toda a minha base agora. E eu vou aplicá-la mais uma vez. Vou dar mais uma chance pra ela. Porque eu apliquei com a esponjinha. Às vezes eu tenho que eu pôr da esponjinha. O primeiro contato foi com os dedos. Às vezes eu tenho que eu pôr do dedo. Então agora eu vou testar esse pincelzinho aqui. Que eu sempre vejo as gringas usando. Ele é da Elf Beauty. Ai, é tão... Massinho. E ele tem essas bolinhas aqui. Olha só. Aí a pessoa coloca a mão já em craqueta tudo, né? Que tava lindo, tava brilhando. Agora já tá cheio das marcas do dedo aqui, ó. Ó, meu amor, você é tão linda. Você é tão maravilhosa. Casa comigo. Prometo jamais deixar que nenhuma base entre em contato com você. Ih, já sujei. Então deixa pra lá. Ou até perdi a base. Eu não sei como é que tá. Cara, ela tava aqui agora. Como é que pode? Falei que essa casa era mal assombrada. Ó, aqui na embalagem diz que ele é feito pra base. Pra pó, bronzer e todas essas coisas. E aí eu só li isso depois que eu tava aplicando a base. Porque eu não quero que ele fique duro, entendeu? Porque não adianta pincel de base. Eu não gosto de pincel de base. Eu acho que sempre as cerdas vão ficar duras. Independente do quão macia seja. Sempre vai ficar aquela coisa que não espalha direito. E realmente. Eu achei que pra base, ele não funcionou muito bem. Porque, ó, a cobertura com ele já não ficou tão grande assim. Ficou uma cobertura mais leve. Eu achei que marca um pouco. Então, assim, penetra muito a base dentro das cerdas. Então desperdiça muita maquiagem. Vocês viram o tanto de base que eu passei. Aquele tanto de base só deu pra metade do meu rosto. Ele é bem macio. Dá pra usar como pó. Facilita bastante. Mas pra base, neném. Pra base, não rolou. Esse é um item que não é novidade. Inclusive, eu já até ensinei a fazer ele num dos kits de maquiagem que eu já fiz no canal. Que é um Entwide Rainbow Highlighter. Difícil abrir, hein? Não tem cheiro de nada. E ele tem essas cores aqui, ó. Bem unicórneas. Eu não consegui um pincel grande, mas eu vou pegar esse aqui e eu vou apertar ele. Pra ver se eu consigo trazer todas as cores de uma vez só. Não é que eu gostei? Gente, eu jurei que eu ia estranhar muito ter um iluminador azul. Achei que ia ficar meio nada a ver. Ainda assim, ó. Esse aqui ficou bem azul. Esse aqui não ficou tanto. Mas eu gostei. E falando em brilho e iluminar. Eu peguei isso aqui. Vocês não vão achar nada demais. Porque é só um glitter. Também é da Entwide. É da mesma marca. E assim, ele tem muito glitter. Ele não é só um glitter. Ele parece muito brilhoso. Só que é aquela coisa. Tem muita coisa que a gente vê. Tipo esmalte. Que a gente olha e fala assim. Nossa, como tem brilho. Mas tá concentrado no potinho. A hora que você passa pra unha, sai meia dúzia de glitter. Esse aqui eu queria testar pra ver se era diferente. Pra ver o que que acontecia. Se ia vir esse brilho pro olho. Ou se ia ficar tudo na embalagem. Que é só uma embalagem bonita. E foi exatamente isso. Peguei no dedo. Saiu bastante até. Mas era porque era a primeira camada. E na hora que eu fui passar do dedo pra mão. Veio só meia dúzia de glitter. Cara, eu fico revoltada com essas coisas. Olha como é que tá meu olho. Olha como é que é a embalagem. Eu queria isso aqui. Será que é difícil tanto fazer alguma coisa assim? E sem falar que esse gel aqui fica com uma pálpebra grudenta. Sei lá, eu não gosto muito não. Sabe por que que eu reclamo, gente? Não é por nada. Mas é que tipo assim, você não tem controle com isso aqui. Eu já usei isso por muito tempo. E tipo assim, se eu pegar um fixador de glitter, por exemplo. Que você paga baratinho, serve pra tudo. E aplicar no olho. Eu tô tendo um controle da quantidade de fixador que eu tô passando. Eu sei que eu vou passar uma quantidade pra minha pálpebra não ficar grudenta. E pegajosa. E aí eu posso também medir a quantidade de glitter que eu vou passar. É muito mais prático. Vale muito mais a pena. E sai muito mais barato. Aí você pega esse aqui, que é o gel. Pra você aplicar mais glitter, você tem que aplicar mais gel. A hora que você vê, você tá com uma camada desse tamanho, assim, de gel. E não tem o glitter na quantidade que você quer colocar. Pra mim, tá reprovado. E agora eu vou testar esse aqui que eu vi uma gringa usando. E eu achei tão bonitinho. E eu imaginei que ia ser uma maquiagem caríssima. Que, meu Deus. E aí eu encontrei na farmácia e não tava tão cara assim, não. Tava 8 dólares. Não é assim tão barato, mas também não é aquela coisa de cara, assim. E eu achei tão bonitinho. Eu peguei esse roxo, que é uma cor diferente, que eu não tô acostumada a usar. E olha só, ele parece tão bonitinho. Aquela coisa que a gente comprou só por decoração. E é claro que eu quero ver como que é a textura disso aqui. Uau! Pra um gloss tem uma pigmentação boa, né? Essa cor eu não sei porque eu comprei, porque não é das minhas coisas preferidas, né? Tipo assim que eu falo, nossa, eu amo essa cor. Provavelmente eu não vou usar quase nunca na minha vida. Mas ele não seca. Eu tenho um negócio com gloss, mas eu até que gostei. Então eu já tô bem unicórnia, né? E agora que eu terminei todos os testes e você já deu joinha nesse vídeo. Beleza? Também se inscreveu no canal, que eu vou chegar por aqui. Um beijo de gloss. Tchau!